Oi! Tudo bem, gente? Tudo bem? Os apaixonados da gastronomia. Hoje é um dia diferente. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Hoje é uma pessoa que conta muito pra mim. A Silvinha. A Silvinha é a minha sócia. Ela que fez esse restaurante comigo. Ela que decorou o restaurante. Ela que fez tudo, 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 tudo. E por isso que hoje a gente vai comemorar. Vamos, Silvinha? Vamos lá. Vamos abrir. Esse é um vinho da minha terra. É um vinho que se chama Quipetim, que tem gás. Quipetim não é um champanhe. Mas é um vouveré. Espomento. Que é muito bom. E vamos fazer um peixe pra acompanhar esse vouveré. Eu escolhi um peixe que eu peguei o sobrinho que tinha. Tava sobrou uma massa folhada. Tava sobrou um rabo de serrobalo. Foi! Uh! Eu adoro o barulho. O champanhe faz barulho. O vinho que faz barulho. Olha essa taça de... Saúde! A nossa vida e a vida de vocês. Tem coisa melhor que isso. Bom. Vamos lá? Um frigideiro. Um pouquinho de azia de oliva. É um prato muito simples. Eu peguei abobrinho que tinha já assado. Eu vou botar no frigideiro com azia de oliva. Eu tenho meu rabo do rabo aqui. Eu rabo do rabo. Pra não perder nada. Vou botar na minha frigideira. Junto. Com azia de oliva. Um pouquinho de pimenta. Essa aqui é a silvinha que vai fazer. Um pouquinho? Um pouquinho. A vantagem. Na abobrinha também? Na abobrinha também. A vantagem. Tá? Aqui tem tomate sem pele. Eu vou botar um pouquinho de tomate sem pele. Aqui do lado. Os outros tomates. Eu vou botar aqui num plato. Dá uma saladinha de tomate. Eu tirei a pele das tomates. Um basilico. Vou botar com a minha salada aqui. Um basilico rocha. Eu tenho um folhado que sobrou. Eu vou cortar no meio. Eu vou botar do lado da minha salada. Desse jeito. Vou virar o peixe. Nada de farinha no peixe. Nunca. Flore de sal. Vou virar os abobrinhas. Bem douradinho. Olha como é que faz de cozinhar. Aqui. Vou picar um pouquinho de manjericão aqui. Silvinha. Jogar tudo aqui em cima. Mais um pouquinho de azeite. Um pouquinho de vouveré. A cebola rocha aqui. Um pouquinho em cima da salada que eu adoro. Também. O resto. Um pouquinho aqui. Tá bom? A cebola rocha é meio quase cru. Pega um pouquinho de champanhe esse vinho. Aqui um pouquinho de sal. Tá pronto. Deixa limpar aqui. Vem aqui esse vinho. Ó. Agora vou empratar. Vou pegar o peixe. Abobrinha. Os tomates. O molho. O champanhe. E o que eu vou fazer? Poder sem gordura. Um pouquinho de celefoil. Pra decorar. Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Que eu sou sem fazer caviar? Cadê o caviar? Me fala. Cadê a trufa? Tomate, abobrinho, rabo de rabo... de robalo. Saúde, Silvinha. Saúde. Gente, assista ao meu programa. Se inscreva no programa. É tudo isso que eu quero fazer com você. Vamos fazer gastronomia, vamos fazer cozinha. Aqui não é brincadeira. Aqui é sabor. Aqui é tempero. Beijo. Beijo.